Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Esse é o DJ Fabricio Sardis Factor Rebola, 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 rebola Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela, pra dançar a beça Ei, mototax, eu quero que tu me leva Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado, vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile, é o DJ que agita o povo Esse é o DJ Pop, é o Satisfaction Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça Ei, Mototax, eu quero que tu me leva No baile de favela pra dançar a beça 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 No baile de favela pra dançar a beça